Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo divulgou o calendário de saques do fundo PIS-PASEP e agora homens e mulheres com mais de 60 anos também podem sacar o benefício. Para que todos tenham acesso ao dinheiro, o governo disponibilizou mais de 23 bilhões de reais. A medida vale para quem trabalhou algum período entre 1971 e 1988. O calendário de saque ficou assim. Mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir de 65 anos já podem retirar o benefício. No dia 22 de janeiro, pessoas com idade a partir de 60 anos e que possuem conta na Caixa ou Banco do Brasil terão o dinheiro depositado por meio de crédito automático. No dia 24, começa o pagamento nas agências para esses idosos que não têm conta nesses bancos. Para os aposentados, pessoas com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos, não há data definida. Este grupo pode sacar o dinheiro a qualquer momento. A novidade para este ano é a mudança na idade mínima. O governo decidiu ampliar o leque de beneficiários. Agora, homens e mulheres com 60 anos ou mais podem sacar o recurso. Antes, a idade mínima era de 62 anos para mulheres e 65 para homens. A mudança foi feita por meio de medida provisória. Com isso, o Ministério do Planejamento espera 4 milhões e 500 mil trabalhadores a mais dos 12 milhões já estimados. Mas nem todos sabem que tem direito ao benefício. Como esses recursos foram sendo montados, levantados, para aquele público que trabalhava entre 71 e 1988, muitas pessoas não lembram que tinham esses recursos aplicados. Então, com isso, a gente está pedindo auxílio para aquelas pessoas mais novas, filhos, netos, desse público com idade mais avançada, para que auxilie, verifique na agência do Banco do Brasil, na agência da Caixa Econômica, seu pai ou seu avô tenham o direito e assim pode contribuir para que essas pessoas saquem o recurso que pertence a elas. O senhor Frank Freitas, de 66 anos, ficou sabendo que tem dinheiro para sacar no PIS. Ele já sabe o que vai fazer. Ah, sim, sem dúvida. Pagar as dívidas. Começou a primeira etapa de implantação do E-Social para as empresas. O sistema reúne em uma mesma plataforma informações tributárias, fiscais, número de funcionários, entre outras. A meta é reduzir a burocracia. Nesta fase, a plataforma é obrigatória para as grandes companhias. O repórter Ney Pereira explica. Empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões por ano já estão obrigadas a usarem o E-Social, sistema que unifica informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empregados. Mais de 13 milhões de empresas estão neste grupo e representam cerca de um terço do total de trabalhadores do país. Para esta empresa do Rio de Janeiro, o E-Social deve diminuir a burocracia. Com a entrada do E-Social, nós transformamos essas informações em meio digital. Então ele tanto facilita o armazenamento quanto facilita a consulta. Então nós não temos a mínima dúvida que a média e longo prazo vai ser um benefício muito grande para as empresas, além de elas poderem utilizar essas informações de forma gerencial. Primeira etapa agora, nos primeiros dois meses, as empresas que estão obrigadas, essas que tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões, elas estão obrigadas a mandar dados cadastrais e tabelas. São as primeiras informações. A partir de março, março e abril, ela vai estar informando eventos não periódicos. São as admissões, demissões, cadastro de trabalhadores. E a partir de maio, nós passamos a ter a folha de pagamento no sistema, já interligado com o E-Social. E aí se completa o ciclo. No final de julho, a gente já dispensa a GFIP, o processo passa a ser todo ele pelo E-Social. Até agora, para contratar uma pessoa, as empresas tinham que enviar uma série de informações para diversos órgãos do governo. Mas com a implantação do E-Social, esse processo foi simplificado. Como o Simples recolhe oito tributos de uma vez só, ele vai recolher mais dois que estavam por fora, que são esses da Previdência, todos incluídos dentro do E-Social. Então, unifica a data, unifica o recolhimento e diminui as obrigações acessórias. É um benefício para as empresas que geram emprego. Quando completamente implementado, o E-Social vai reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores dos setores públicos e privados em um único banco de dados. Para as demais empresas, incluindo micro e pequenas empresas e micro empreendedor individual que tem empregado, a obrigatoriedade será a partir do dia 16 de julho. Já os órgãos públicos terão que usar o E-Social em janeiro do ano que vem. E para aprimorar cada vez mais o atendimento ao cidadão, a Receita Federal lançou um novo portal na internet. O espaço, chamado de Serviços da Receita Federal, disponibiliza informações e acesso aos serviços públicos prestados pelo Fisco. Nele, é possível ter acesso a orientações e serviços relacionados a pessoas físicas e jurídicas. O contribuinte encontra ainda vídeos informativos, avisos importantes e tem acesso direto ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, além de outras funcionalidades. Tudo para facilitar a interação com a Receita Federal. Ao modernizar o portal, o governo quer dar maior agilidade e conforto ao usuário que busca serviços e informações. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai lançar o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura. O objetivo é avançar na qualidade da produção, no aumento do consumo interno e nas exportações de frutas brasileiras. A expectativa é que o país dobre a produção em cinco anos e aumente em pelo menos 50% o volume de exportações em dois anos. Hoje, o Brasil ocupa a 23ª posição no ranking mundial de exportação de frutas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto